Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Nara Bodes e esse vídeo é muito especial porque é de lançamento de produtos. Então se é a primeira vez que você assiste o meu vídeo, se inscreve, eu sempre gravo vídeo aqui e é muito bom ter a sua companhia, então saber que você é mais um inscrito, eu vou ficar muito feliz. Então se inscreve, clica no gostei porque eu sei que você gosta de batom, eu tenho certeza. E eu vou mostrar aqui os novos batons da Mary Kay que vai lançar em setembro, gente. Eu já amei a embalagem, ó. Caramba. Mas antes de mostrar, eu queria convidar vocês para me seguirem lá no Instagram, por favor me segue lá, tô sempre por lá fazendo resenha, mostrando produtos e conversando com vocês com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e lá no Instagram também, certo? Então, meu povo, tô super ansiosa, não experimentei nenhum batom ainda. A Mary Kay vai lançar os batons em gel. O conhecido semi-mate? Nem cremoso, nem muito mate? Então, pois é. Olha só, você que não gosta de batom mate porque diz que é muito seco, nem gosta de cremoso porque é muito molhado. Então chegou o meio termo para alegrar toda a população. E antes de mais nada de mostrar as cores, eu vou mostrar a embalagem. Gente, que embalagem linda é essa? Diferente dos outros. Eu amei essa marca aqui. Olha só. A tampa transparente, o que vai facilitar para encontrar na bolsa. 10 de Mary Kay. E olha quanto batom. Então, vamos aplicar e eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o Best for You. Best for You. Não vamos entrar em detalhes da pronúncia. Mas o batom em gel, ele promete uma textura soft, mais durabilidade no lábio. E, gente, vamos combinar. A Mary Kay arrasa quando é maquiagem, quando é cuidadoso com a pele. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, já liga aí para a sua consultora. Pausa, manda um WhatsApp para ela. Eu quero experimentar os novos batons. E eu quero saber qual cor que vocês mais gostam, certo? Então, vamos começar por esse. Best for You. O próximo Always Apricot. Um rosinha mais escuro, cor de boca. Vamos ver como é que fica. O próximo é Mouth Moment. Que lindo! Vamos ver na boca? O próximo é Heat Truffle. Truff Truffle. Gente, que coisa linda. Já gostei, meu Deus. Olha, galera, aí do marrom claro, do cartão nude, cor de boca. Amei. Vamos ver na boca, né? O próximo é Powerful Pink. Uau! Ai, que coisa linda! Amei. Agora é o Crushed Berry. Estão preparadas? Gente, que batom lindo! Midnight Red. Pop, please! Pop, please! Então, gente, são esses os novos batons de Mary Kay. São oito cores, uma mais linda que a outra. Olha esse vermelho. Foi o último que eu passei. Vou ficar com ele. É, e super recomendo vocês experimentarem. A textura dele é muito soft, é muito macia. É uma coisa muito confortável. Vou agora ver como é que se comporta no restante do dia, que eu vou ficar com ele. E vou contar a vocês mais lá no blog. E, gente, experimenta! Pelas cores aí, qual que vocês acham mais bonito que combinou com vocês? Eu acho que todos, viu? Então, liga pra sua consultora pra você sentir essa sensação no lábio. É diferente de todos os batons que eu experimentei até hoje. Sério, de verdade. Porque ele é macio, ele é cremoso, ao mesmo tempo, é muito fácil de aplicar. Adorei! E, olha, muito batom, viu? Vem quantas gramas? Deixa eu ver aqui na caixa. 3,6 gramas. Gente, é batom pra vida toda. Porque a gente não come, né? A gente passa no lábio. Então, a sensação dele é muito, muito boa. Mais informações eu vou colocar lá no blog. Então, ó, setembro tá chegando. Então, já pede pra sua consultora que eu tenho certeza que você vai amar. Qual cor que vocês acharam melhor aí, hein? Então, bora mostrar no blog a diferença do cremoso do mato. Então, me acompanhem aqui que eu vou mostrar muito mais detalhes assim que conhecer mais sobre eles. Certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de inscrever. Me segue no Instagram. E até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês e tchau, tchau!